Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando Jesus Cristo veio, há mais de 2 mil anos atrás, foi porque a gente realmente precisava de Jesus Cristo? Será que a gente estava chegando num momento onde ia dar merda e Deus chegou e falou, tenho que aparecer? E apareceu como Jesus Cristo. Você fala que Jesus Cristo vai retornar. Existe com certeza no Apocalipse, no Evangelho, quando isso vai datar? Mas será que é agora? Essa é a pergunta. Será que estamos chegando? Eu acredito que sim e vou dizer mais. Eu acredito que sim nesse sentido. Quando eu dei aquele exemplo do Evangelho lá, que eu falei, guerra sempre teve, fome sempre teve, tem uma expressão que Jesus falou o seguinte, quando virem algumas coisas serão como as dores, princípio das dores. A expressão no grego, princípio das dores, são dores de parto. Analogia que Paulo também vai fazer, dores de parto. Quando a mulher vai ganhar no Enem, ela primeiro começa a ter contração. E o que acontece? Você que é pai, você acompanha a sua mulher, a contração vai cada vez diminuindo o intervalo e aumentando a intensidade. Então, o que Jesus quis dizer é que até a volta dele, algumas coisas iriam diminuir os intervalos e aumentar a intensidade. Realmente, um terremoto que acontece hoje mata muito mais pessoas e afeta muito mais o mundo do que um terremoto que aconteceu no ano 3 a.C. Porque o mundo era menos povoado, então a gente está vendo isso. O risco de uma guerra mundial, realmente é uma guerra mundial, embora eu deixei claro, não quero entrar em contradição aqui, que o anticristo vai trazer uma aparente paz para o mundo. E quando ele voltar, então tudo indica que pode ser agora. Você está entendendo? Tudo indica. Só que, no fundo, no fundo, Jesus falou o seguinte, o dia e a hora vocês não vão saber. Então, fiquem preparados, porque a hora que vocês menos perceberem, o Filho do Homem virá. Mas virá para salvar? Depende. Depende. Quando eu era criança, o meu prazer era quando eu dava 4 e meia, apitava o sinal lá da central do Brasil, onde meu pai trabalhava, dava para ouvir da minha casa, eu já corria para o portão para esperar meu pai. Mas o dia que eu aprontava uma, que ela foi, ela é frase de mãe, né? Deixa teu pai chegar. Deixa teu pai chegar. Quando ia entardecendo, que tocava o apito lá, eu, nossa. Então, com Deus é a mesma coisa. A Bíblia descreve pelo menos 3... Vai ter um monte de gente que não vai para o portão, sabe? Vai, vai. Vai se lascar. E olha que interessante, a Bíblia descreve pelo menos 3 comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Em Apocalipse, capítulo 6, fala que quando ele vier, fala da ira do cordeiro. Essa é uma expressão tão paradoxal, a ira do cordeiro, que ele é o cordeiro de Deus e o pecado do mundo, fica irado. Porque, gente, você pensa que são só nós que ficamos indignados, por exemplo, com um camarada que pratica pedofilia e mata uma criança? Não, Deus também está irado com aquilo. Deus também está irado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Mas se o pecador não abandona o pecado, Deus vai destruir junto com o pecado. Mas se ele pedir perdão? Aí, tudo bem, mas se ele não pedir? Mas o perdão tem que ser de coração ou é o perdão da palavra? Tem que ser de coração, tem que ser de coração. Porque a gente, até no último podcast que eu vim aqui, não foi? Eu estava aprendendo, a gente estava até brincando. Ele falou que estava pregando, você entendeu? É. Podia ser, de repente se pá, né? Mas a gente estava brincando de, pô, vamos fazer merda e tal. Mas se chegar na hora, lá na hora do portão, falar com o Paulo Pedro e se arrepender lá, em vez de se arrepender em vida. Porque tem essa? Na Bíblia não tem essa possibilidade. Ai, isso é legal. Na Bíblia não há essa possibilidade. Tem que se arrepender em vida, deixa o jogo um pouquinho mais difícil. É, a Bíblia fala, aos homens está fadado a morrer uma única vez e depois disso o juízo. Não tem como se arrepender lá. Não tem como. E o arrependimento tem que ser honesto, né? Ah, desculpa. Você tem que se arrepender mesmo. Nossa, foi para o nível hard agora. Aí o que acontece? Você feriu o coração de Deus e o que eu faço contra você, eu estou fazendo contra ele. É isso que eu tenho que entender. Você é criatura de Deus. Então, eu vou dar um exemplo bem chulo, mas vocês vão entender. Se eu chegar aqui e quebrar essa coleção, vocês vão ficar muito pau da vida comigo. Por que você vai ficar? Pô, o Rodrigo quebrou uma coisa que é minha, que é preciosa para mim. Eu falei que o exemplo era chulo, porque o ser humano é muito mais precioso para Deus do que os cavaleiros do Zodíaco para você. Então, o que eu estou fazendo contra você, eu estou mexendo com a coleção de Deus, com gente que Ele ama. Aliás, até o exemplo melhor nem seria com os cavaleiros do Zodíaco, é mexer com sua filha. Você está entendendo? Deus não aceita isso. Então, Deus também não tolera. Todos nós somos pecadores. Mas Deus não suporta a impiedade. A impiedade é a prática do pecado quando você já começa a ter gosto naquilo. Você está entendendo? Quando você gostar. Aquele cara que ele começa a desconfigurar para poder... Nossa, é terrível isso. Cometer o pecado e errar é normal. É normal. Apaixonar-se pelo pecado... Jesus falou que tem pecado, que é o pecado... Jesus chama isso o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa vai... Bom, e aí o que acontece? A Bíblia descreve três comportamentos que são até paradoxais. Fala da ira do cordeiro em Apocalipse, capítulo 6. Fala que quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas, caem sobre nós e nos escondem da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então, alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim, Senhor, em teu nome eu fiz curas. Eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte, afastem de mim porque eu não conheço nenhum de vocês. Você veio com uma proposição de petulância diferente do primeiro. O primeiro já admitiu, estou ferrado mesmo, estou lascado. Estou lascado, morre. O outro não. Não, é aquele falso religioso. Mas, espera aí, Senhor, não entendi. Eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte, saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer. Mateus, capítulo 25. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive preso e você não foi me visitar. Ele falou, mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É o terceiro grupo. Então, você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo. O grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes. Fala, espera aí, mas eu fui religioso. E o grupo daquele que é o anestesiado. Você entendeu? O anestesiado. Mas aí você condenou todo mundo aqui agora, praticamente. Não, porque com certeza eu já neguei uma esmolinha. Não, mas aí que está a questão. Não é eu neguei uma esmolinha. Porque se fosse o lance de você comprar o céu pelas esmolas que você deu, aí você está lascado. Aí você está lascado. Mas não é isso. Você está entendendo? Você faz aquilo como... E você erra. Você comete erro. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que significam as nossas obras de Antideus? Para tranquilizar o coração de vocês, todo mundo que está assistindo a gente. Uma vez um pai estava viajando, caminhoneiro. Passou muito tempo fora de casa. Quando ele voltou, a menininha veio correndo para ele. Três anos de idade. Papai, papai. Ele abraçou a criança. Que linda. Vem cá, minha lindinha. Tudo bem. Conta as novidades para papai. O que você fez nesse meio tempo aí? Ah, papai, eu aprendi a escrever. Ele falou assim. Você aprendeu a escrever, minha filha? Aprendi, papai. Então escreve alguma coisa para papai ver. Pega lá, caneta e papel. Ela pegou uma caneta, um papel. Já viu criança de dois, três anos? Não tem nem coordenação motora. Ela pegou a caneta e começou a fazer assim. Imagina. Que é mão de traço, sabe? Isso que entregou para ele. Aí ele pegou e, como todo pai que quer incentivar o filho, ele falou assim. Mas que letra bonita que a minha menina tem. Olha a carta que ela escreveu para mim. Papai está muito feliz. Só que ele elogiou tanto, elogiou tanto, que ela perguntou assim. É, papai, o que está escrito aí? Aí ele deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele falou assim. Filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever. Mas aqui está escrito que você quer aprender a escrever. E só pelo fato de você querer aprender a escrever, papai ama você, tem orgulho de ser o seu papai e essa é a carta mais bonita que o papai já recebeu. Então, Deus é tão... Não tem nem palavra para dizer. Tão perfeito, tão magnânimo, que qualquer coisa que eu faça, ainda que eu vire uma Madre Teresa de Calcutá com o coração de Gandhi e santidade do apóstolo Paulo, tudo que eu faço chega para ele como um monte de rabisco. E ele olha para cima e fala assim, é, Rato, Igor, Rodrigo, aqui está dizendo que se eu for depender das boas obras de vocês, vocês nunca vão vir para cá. Mas aqui está dizendo que vocês me amam e amam os meus filhos. Então, por minha graça, vocês vão entrar aqui, porque eu amo vocês e o céu vai ficar vazio se vocês não estiverem aqui. É um rabisco, mas é um rabisco que ele transforma numa obra de arte. Espero que Deus seja bom assim mesmo. Eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza. Porque senão o céu vai estar vazio. Vai estar vazio, mas não vai estar não. Tem muita gente que aceita e eu estou aqui. Você está entendendo? E por isso que assim, o meu papel no mundo hoje, você fala esse negócio de evangelizar, pregar, é falar dessa fé da maneira mais linda que eu tenho. E eu não estou indo atrás de nada. Deus está abrindo as portas de tudo. Deus está abrindo as portas de tudo.